Salve, salve galera enfermadice, na área também novamente para dar mais uma dica, uma dica preciosa para vocês hoje. Beleza? Na verdade, a primeira dica foi sobre sono, a dica para canto, para você ter uma apresentação melhor no dia, para você ter uma, como eu digo, uma gravação mais bem feita, com qualidade, sua voz vai estar boa. Então, eu disse que dormi bem, tomar muita água, não muita água, tratar as trevas locais diariamente, com uma certa frequência. Média 2 litros de água por dia, 2 a 3 litros de água por dia. E falei de dormir e de água. Hoje eu quero falar sobre atividade física. Atividade física pode ser, por exemplo, crenhada, situação, exercício aeróbico, alguma coisa do gênero. Pratique alguma atividade física. Escolha a que você se dedicar mais, pratique. Diariamente, pelo menos 30 minutos por dia. Isso vai te ajudar, vai melhorar seu fôlego, vai melhorar a sua presença de palco, vai melhorar a sua performance e melhorar também o funcionamento dos seus pulmões. Certo? Então, essa é a dica do dia. Atividade física. Um dos exemplos que nós temos de cantores do rock'n'roll que pratica atividade física é o grande Mick Jagger. Recentemente, eu tive acesso a um vídeo dele no Facebook, onde mostra ele tendo aulas com professor de dança. E também um pequeno videozinho mostrando ele fazendo abdominal e tal. Então, é muito importante. Se você for pegar, você vai ver outros casos, como, por exemplo, o próprio Bruce Dixon, do Iron Maiden. Ele era espadachim, inclusive, parece que ele ganhou alguns prêmios como espadachim. Entre outras atividades que acredito que ele também praticou, que não tem nenhum negócio no momento. Recentemente, eu fiquei sabendo que um dos integrantes do Angra é lutador de Muay Thai. O vocalista do Slayer é faixa preta de Take-O-Do. Então, é uma sequência de cantores de rock que você vai ver que eles praticam alguma atividade física. Ajuda bastante. Beleza? Então, é isso aí, galera. Essa foi a dica de hoje. E até a próxima. Compartilhe com os amigos. Dê um joinha. E vamos que vamos. Valeu. Obrigadão. Rock and Roll.